Você também é um herói, agora vai começar, está no ar, heróis e mais! Tamo aqui com o Felipe Fogosi, respondendo algumas perguntas da gente. Se você ainda não viu essa live completa, não pegou do comecinho, cara, aguarda aí, fica com a gente, daqui a pouquinho... Ela vai tá gravada, ela vai tá gravadinha aqui. Teve alguma retaliação ou preconceito por abordar temas globalistas ou cristãos? É uma pergunta bem pertinente aí. Então, é pessoal, hoje em dia a gente tem vivido numa época de muita polarização, né? Então, no meio artístico, tanto no meio, vamos dizer, da atuação, como agora o dos quadrinhos, né? Você, de repente, passou a ser exigido que você rezasse a mesma cartilha de uma galera, né? Que exigindo que você concordasse exatamente com os valores, que são valores mais da esquerda, né? Porque a tal do cancelamento, né? Então, eu... Inclusive, engraçado, né? Porque, como eu falei, né? Eu sempre me dei bem com o pessoal, ia nos eventos, sentava todo mundo no beco dos artistas, né? No Artist L, que pra quem não sabe é onde os autores ficam ali pra ter contato com o público. E você conhece o pessoal, né? E numa boa, mas de repente, principalmente depois, né? Das eleições de 2018, né? Pra presidente, passou a ter essa patrulha de... Ah, quem que você votou, entendeu? Então, se você não votou na esquerda, então, peraí, você começa a ser uma... O que é uma... Uma pessoa não grata, né? É uma coisa terrível isso aí, é uma besteira. Cara, até o Goku, a galera quis cancelar, cara. O Goku, você imagina isso, cara? É. Então, é isso, né? Quer dizer, e a única parte que eu acho triste, né? É disso, de ver pessoas que... Que a gente se dava bem, mas até gente que, de repente, com medo, por exemplo, de... Ah, se eu trocar alguma ideia, por exemplo, no Facebook, eu der um like, de repente alguém vai ver. Então, já tá num nível que as pessoas têm medo de falar com você porque, ah, o que os outros vão falar, entendeu? Mas, cara, eu não... Eu acho que... Eu não... Pra mim, o meu intuito é, novamente, né? Fazer a produção, entendeu? Eu não fico preocupado com essas coisas. Eu acho que já aconteceu de gente que leu só pra tentar descer o pau e criticar, mas acabou... Depois veio, né? Leu e viu qualidade, e veio, sabe? E falou, ah... Então, eu acho que isso, cara, é uma grande... Na verdade, é uma grande imaturidade pra mim, né? Isso é uma infantilidade, assim. Então, eu não me preocupo com isso, não, cara. Essa é a palavra. Enquanto a galera quer lacra, eu produzo, entendeu? Eu produzo, faço o meu, entendeu? E é isso, né? Bom demais, cara, bom demais. Só pra relatar uma experiência que aconteceu comigo aqui na cidade de Brasília, onde eu moro. Eu sou músico e, né? Sou cristão, sou conservador, e já há muito tempo, eu sempre, assim como você, Felipe, sempre me posicionei, claro, sem agredir ninguém, respeitando a opinião de todo mundo. Eu fui ostracizado aqui no mercado musical e, graças a Deus, Deus abriu outras portas pra mim e estou, graças a Deus, eu só trabalho com música e isso é uma experiência que aconteceu comigo e que, infelizmente, acontece com muitos artistas também que, como você falou, Felipe, não rezam a mesma cartilha porque, na minha opinião, democracia é a diversidade, né? Diversidade de opinião e é o respeito entre a opinião de todo mundo. É a galera que fala que é tolerante, né? Exato. É complicado, é complicado. Como você vê hoje o mercado de quadrinhos no Brasil e no mundo? Já falou até um pouquinho, né? Já falou até um pouquinho. É, eu falei um pouquinho, agora complementando, né? Eu acho que localmente, não só localmente, né? Nos Estados Unidos mesmo, por exemplo, a Comic Con, né? Ela de San Diego foi cancelada, tem sido cancelada. Então, a gente tem, por causa da pandemia, né? A gente tem sofrido aí nesses dois anos, inclusive, vários filmes, né? Não só de quadrinhos, vou ampliar um pouquinho. Tiveram a produção interrompida, filmes que foram produzidos, que não foram lançados, por exemplo, Top Gun, a continuação, né? Porque os caras não querem, vamos dizer, queimar o cartucho. Eu mesmo fiz um filme em 2019, que era para ser lançado em 2020, que seguraram o lançamento, porque os cinemas estavam fechados ano passado. Então, ainda está numa coisa meio nebulosa, inconsistente, né? O pessoal abre, não abre, vai ser... Porque, de repente, toda hora volta com essa história de lockdown e tal. Então, a cultura sofre com isso, né? O Elvis falando da questão de músico, entendeu? Por exemplo, quem toca na noite, eu acho que sofreu muito com essa questão, ou em evento, né? Mas os quadrinhos também, né? Quer dizer, como... Inclusive, como uma mídia e uma forma de artística, às vezes, menos conhecida, sofre mais ainda, né? Mas a gente não pode parar, né? A gente tem que continuar novamente, né? Graças a Deus, eu, tanto ano passado quanto esse ano, fiz financiamentos coletivos, né? Consegui bater a meta para produzir. Então, a gente fica feliz com as pessoas, com o público, né? Com o público, sabe... Prestigiando, né? E comparecendo, e acreditando no trabalho, né? Enfim, então, isso é muito bacana. Agora, outra questão, né? Também envolve o que a gente estava falando um pouco dessa questão política. Eu vejo com uma tristeza como, infelizmente, companhias, né? Inclusive, bom, a Marvel foi comprada pela Disney, né? E a gente vê a DC da Warner. Essa cultura também, né? De essa agenda toda. Pegando personagens clássicos, históricos, com, sabe, com... Tirando a essência. 60, 50, 80 anos, sabe? Já... Por isso que eu falo, olha, nada com... Você quer contar uma história? Conta uma história nova. Não pega o que já foi criado, que já tem... Todo mundo gosta, que já é fã, para subverter, para perverter aquilo. E você, entendeu? Então, agora, acabou de sair, que agora o Robin é bissexual, né? Já teve o Capitão América é gay, né? Você pega o Thor e transforma, tem que ser, né? Uma mulher negra, lacadora. Nada contra que é fazer um personagem negro incrível. Faça um Pantera Negra, faça um Luke Cage como tinha. Faça uma versão, sei lá, né? Uma inspiração de uma... Como uma mulher maravilha negra. Nada. Agora, por que você tem que pegar aquilo que já existe, que já tem fã, para transformar? Você também é um herói, agora vai começar, está no ar, heróis demais! Mais!